Pô, eu queria falar um pouquinho, assim, desse seu lado, assim, que todo mundo conhece também, mas é tão bom a gente ver isso, né? Porque é raro a gente ver um dublador, uma dubladora, que consiga ser tão bom ator quanto cantor também. E você tem isso, né, Sérma? Você canta lindamente e você atua lindamente, né? Eu sei se lindamente, eu canto. O que você, assim, sente, assim, o que você lembra, assim, que você possa dar uma palhinha pra gente, é claro, falar um pouco dessa sua história como cantora, assim. Olha, o trabalho de canto, por exemplo, que eu mais gostei de ter feito, primeiro, deixa eu falar sobre a minha cama voace, que eu cantei todas as canções, né? E outros desenhos também, que eu fiz, que eu não lembro agora o nome mais que eu fiz. Eu fiz a voz do Tom Sawyer Se a Minha Cama Voasse, exatamente. Cantei todas as canções que a Ângela canta, né? Cantei todas elas. Aí ela cantava assim, Balanço bom, é o balanço que um dia eu conheci. Que prazer, que prazer nadar com o Siri, ver corais que antes nunca vi no mar. Lindo, lindo, lindo. Lindo demais, lindo demais. Era aí, a cama saía pela janela, a cama saía pela janela e ia dar justamente nesse mar aqui, onde encontrava esses peixes todos, depois batia numa, como é que se diz, encalhava numa ilha, e nessa ilha tinha, aí foi o primeiro desenho, que é um dos primeiros, aliás, que a Disney mesclou realidade com ficção. Ah, verdade. Que hoje está tão na mão. É, aí entrava o desenho. Que legal. Que um futebol com bichos, maravilhoso. Maravilhoso. Um futebol com bichos. Um futebol com bichos. Muito interessante. Muito interessante. E esse ator também, que faz o professor, também é ótimo. Professor Emílius Brown. Legal. Esse foi um dos primeiros filmes que você fez cantando? Um dos primeiros filmes. Não, eu já tinha feito outros. Não lembro. Eu tinha feito o Tom Sawyer, que canta também. Um outro que eu fazia a voz da borboleta, que eu cantei muito também. O Pinóquio, que o menino que dublou o Pinóquio não cantava. Eu fazia a Fada Azul. Fiz a Fada Azul, né? Ah, você fazia a Fada Azul. É, eu fiz a Fada Azul. E aí, chegou na hora, o menino não cantava. Aí ele, o Thelmo, que era o diretor, virou-se para mim e disse assim, Thelmo, será que você não quebra esse galho para mim? Eu disse, eu posso tentar. Aí, lá fui eu e saiu, graças a Deus. Então, quem canta pelo Pinóquio sou eu. Ah, você canta pelo Pinóquio. Eu que canto. Aquela música. É, é, é. Vou mostrar para vocês como é que eu sou, mas sou assim. Quem quiser me examinar, não há cordões em mim. Ah, que linda. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Ah, meu Deus do céu. Oh, Senhor. Muito obrigado por me dar esse momento na vida. Ah, ver você fazendo isso aqui na minha frente ao vivo. Que lindo, que lindo. Depois, agora, mais recentemente, quer dizer, já há algum tempo eu fiz, por exemplo, A Princesa e o Sapo, né? Também tem uma canção. Olha ela aqui. Olha aí. Ah, que maravilhoso. Você lembra alguma coisinha dela? Não lembro. Eu não lembro. Não, não tem problema. A canção é longa, né? E rapidinha e tal. Mas lembro da curiosidade que aconteceu, porque eu fiquei quatro horas e meia no estúdio, aí o técnico vinha. Quer um cafezinho? Quero não. Quer fazer xixi? Quero não. Quer água? Quero não. Quero sair daqui. Quatro horas e meia cantando. Nossa Senhora. Porque a canção é difícil, né? Era difícil. Mas foi maravilhosa. Cara, é o que eu falei. É tão legal você ver uma cantora dubladora, porque a atriz, a voz já sai e já vai cantando. O trabalho desses que eu já cantei, que eu mais gostei de fazer, foi Pocahontas. Foi Pocahontas, a árvore de 200 anos. Olha aqui. Aqui ela. A Pocahontas chegava perto dela para se queixar, porque ela tinha um namorado que era americano e havia viajado. E não dava notícias. Então, ela chegava aqui perto da árvore. Aí saía a carinha dela assim, né? Aí ela cantava. Ouça o coração, você vai entender. Seja como a areia, onde a onda vem bater. Ouça o coração, você vai entender. Vai, Pocahontas, vai em busca do seu Johnny Smith. O que a gente faz na hora dessa? O que a gente faz na hora dessa? Aplauda, aplaude, aplaude muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti